Oi, Lucinha, tudo bem? Tudo bem. Não anda tudo muito bem, não, porque eu acabei de ter uma notícia, assim, triste, lamentável, que foi a... recebi atrasado, recebi a notícia que, segunda-feira passada, nós perdemos um dos nossos grandes companheiros de início, bem do início do rock, guitarrista, e que passou aqui pelo Renato Soblucap durante um curto espaço, mas passou, que é o Euclides de Paula. Então, o Euclides, a gente não convivia assim diariamente, mas era uma amizade muito bacana, e eu não poderia deixar de marcar esse acontecimento lamentável, que eu não gostaria, porque a perda de um amigo, um amigo importante na nossa vida é sempre muito lamentável. Eu queria, sabe, Lucinha, deixar marcada aqui a tristeza de todos nós do Renato Soblucap, mesmo aqueles que não o conheceram na época, foi muito lá, em 1959, mesmo os que não o conheceram, nós todos estamos muito tristes, porque há pouco tempo perdemos o nosso querido Jorginho Maravilha, que era seu amigo também, uma pessoa maravilhosa, e agora chegou a vez do Euclides de Paula, e queria deixar um abraço nos meus sentimentos para a família do Euclides, para os fãs do Euclides, porque o Euclides tem muitos fãs, né, muitos fãs que sabem da história dele, porque além de ele ter passado rapidamente pelo Renato Soblucap, ele fundou o conjunto The Pops, né, The Pops, aliás, The Pops não foi The Pops, ele foi, ele, The Pops era o César, que era o guitarrista, o Euclides entrou aí e botou os populares, que também fez tanto sucesso quanto The Pops, Euclides era um grande guitarrista, um cara muito bacana, muito inteligente, e é isso, sabe, passando para deixar a minha tristeza e o meu conforto à família, aos amigos e aos fãs do Euclides de Paula, era só isso. Tá bom, Renato, e a gente então reitera seus sentimentos para a família do Euclides, em nome aqui do fã-clube, da banda, de todos os grupos da banda Renato Soblucap, a gente deixa nossos sentimentos aqui a toda a família dele. Muito obrigado, meu senhor. Obrigado. Obrigado.